Bom dia pessoal, vamos para a dica do dia? Quando a planta vai para a dormência, ela perde todas as suas folhas, mas não se preocupe, deixa dormir, quando ela acorda, ela vai te recompensar com tudo isso de flores, tá vendo que coisa linda? Mas não precisa tirar você as folhas dela, algumas delas perdem sozinha, geralmente por causa do frio, mas não se preocupa que quando acorda, vem que vem com tudo isso, bom dia! Bom dia, último vídeo do mês de maio e a gente tem que se despedir desse maio florido com muitas flores, muita gente pede, dá uma voltinha nas estufas, mostra as matrizes, é difícil fazer isso porque eu tenho que confessar, o que é matriz não é planta inteira gente, é planta picada, matriz está sempre sendo picada, repicada para a reprodução, por isso é difícil, por exemplo, fantástica é ela, a coral quinta dimensão, e no entanto é uma planta que eu só tenho pitoco dela, está sempre sendo picada, outra lindíssima, essa daqui, olha a cor, olha a vivacidade, também picada e repicada, olha aqui, olha aqui o tanto que ela foi picada, tá vendo? Aí ela já brotou e está florindo, mas está sempre picada, vai ser picada já já, olha aqui, abuso, crocância de botão amarelo, vai ser picada. Amarelo? Branco? Abra, desculpa, então, minhas matrizes são assim, mas sabe o que eu vou falar para vocês hoje? A gente vai fazer daqui a 60 dias, menos de 60 dias, a maravilhosa exposição virtual das bridal. Enquanto a exposição da bridal não acontece, eu estou mostrando diariamente a bridal do dia. Hoje eu vou falar para vocês da minha bridal que eu fiz para não vender, porque eu faço uma bridal bonita e eu acabo vendendo. Falei, não, eu tenho que ter uma planta para não vender. E sabe o que eu fiz? Aproveitei uma estaca, olha isso, gente. Por isso que eu falo para você, quando a Apolônia te manda uma estaca, como está mandando agora, por esses dias de brinde na sua compra, não desvalorize, valorize a sua estaca. Olha aqui, eu ainda nem tirei a raiz, estou fazendo hoje a limpeza das raízes que estão assim mais no alto. Olha aqui, essa é uma estaca com dois galhos e três enxertos, porque esse galho aqui abriu. E depois que eu fiz esse enxerto aqui de bridal, ele já virou uma atriz, já repiquei ele também e depois que eu repiquei uma vez, falei não. Agora eu vou parar de repicar e estou deixando crescer. Olha aqui, hoje em altura é a minha maior bridal, porque eu deixei ela especificamente por ter sido feita em uma muda de galho. E ela hoje está tendo a honra de ser, sabe o que? A bridal do dia. Olha isso daqui. Dá um close aqui, virando. Olha isso daqui. Olha essa quantidade de botão. E daí para aquele tanto de pessoas que me falam, ah, mas a minha bridal deu o botão e os botões caíram. Não segurou. Gente, é uma planta que precisa de muita seiva para segurar um buquê assim. É muito normal na primeira floração os botões caírem, na segunda floração os botões caírem. Então, nesse caso, minha sugestão, não entre com adubo de floração na sua bridal enquanto ela está crescendo. No primeiro, na segunda floração, você tem que entrar com adubo de manutenção. Então, aquele que tem todos os números iguais, balanceados, tipo 14, 14, 14, 20, 20, 20, 30, 30, 30. É o que você tem que usar para fortalecer a bridal. Porque depois que ela estiver com essa força aqui, você não perde mais botão. Aí a floração vem espetacular. Então, essa é uma dica muito importante para você que está sofrendo com a sua bridal, que ainda não teve a felicidade de ver uma floração plena como a gente está vendo aqui, tá? E para você participar da exposição virtual de bridal, você tem que fazer a foto da sua planta florida e mandar para a gente no nosso WhatsApp, que é o 66984254050, tá? Você manda para a gente a sua foto. Tem que ser na posição horizontal, tipo paisagem. Só se for para o YouTube, que vai para o site. Tem que ser quadrada. Mas a bridal, nós vamos fazer um vídeo para o YouTube com todas as fotos mostrando calmamente uma, outra, outra, para fazer aquela exposição linda para que possa ter as pessoas votando na Mais Bela Bridal para a gente fazer a premiação. Ah, então faz os dois jeitos. Faz a foto horizontal e faz a foto quadrada. Isso, faz uma foto paisagem, faz uma foto retrato, tá? E manda o seu nome, manda a sua cidade. Mas valorize a estaca e passa no site para você fazer sua compra. Para a partir de amanhã, nós entramos com uma história de amor, que é a promoção do dia dos namorados. E o brinde vai ser uma estaca. Valorize ela. Olha aqui o que você pode fazer. Olha que coisa mais linda. Claro, depois você faz essa limpeza aqui, que eu ainda não fiz, ó. Que fazendo a limpeza, fica mais bonito, tá vendo? Olha aqui, ó. Tirando essas raízes aqui, que são essas raízes que estão acima, ó. Tá vendo? Vai ficando lindo. E essa estaca, gente, imagina se eu quiser vender uma estaca dessa, tá? Aqui, ó, enxertada com bridal nesse desenvolvimento. Não vai ter dúvida que ninguém vai recusar só porque é a estaca. O espetáculo que está aqui está divino e maravilhoso. Enquanto isso, que tal? Vamos falar da Red Cliff, Everana? Vamos. Red Cliff. Então, nós estamos com uma amarela linda. E nós temos a Red Cliff, de fundo branco, contorno vermelho, mais um vermelho no centro, uma flor grande, linda e maravilhosa, e uma planta de muita floração. Com a Red Cliff, nós vamos fazer a galeria do cliente no site. Para essa, nós queremos a sua foto quadradinha, tá? Modo retrato, quadradinha. Não, não modo retrato. Modo quadrado. Quadrado. Um por um. Um por um. Você fazendo essa foto aqui, a gente vai ficar exibindo a sua planta para todo mundo. Porque a Red Cliff... Deixa eu mostrar mais uma Red Cliff. Vamos para outra planta? Vamos. E a coral quinta dimensão aqui de novo, ó. Crocante de botão. Olha o tamanho da flor. Olha a beleza dessa flor. Ah, mas não. É Red Cliff, né, Everana? É Red Cliff. Nosso tema é Red Cliff. E aqui, ó. Red Cliff para você ver a generosidade dela. Então, da Red Cliff, nós estamos fazendo a galeria do cliente agora. Você pode fotografar a sua Red Cliff e mandar para a gente que nós vamos exibir o seu nome, o seu cultivo, para você mostrar a beleza da Red Cliff. E da Red Cliff, nós estamos começando a receber as fotos, armazenando elas para fazer só daqui a 60 dias a mostra da Red Cliff. Então, vai lá. Fotografa a sua Red Cliff. E se você não tem, corre para o site. Porque é planta generosa, muito boa de floreção, fácil de cultivo. Tudo que a gente gosta. E você viu a dica do dia hoje no início do filme? Vale a pena você seguir os nossos vídeos, porque todos os dias faremos uma dica do dia. Então, todos os dias não. De vez em quando, uma vez por semana. Uma dica. Queremos o seu like, tá? Queremos que você se inscreve no nosso canal. E queremos a sua participação, enviando foto, fazendo comentário, daqui a uns dias participando do julgamento das melhores plantas. Porque daí a pessoa vai ganhar um brinde, vai ganhar um bom prêmio nas exposições. Tudo isso nós queremos compartilhar com você. Essa troca, essa convivência, essa participação virtual é muito boa. Já que estamos em distanciamento social e pedimos para você, cuide-se. Não esqueça sua máscara. Não esqueça do álcool gel. Lave muito bem as suas mãos. E distanciamento social. Independente se você tomou ou não a vacina. Porque o vírus está mutante. E ele está vindo muito mais forte. Então, continue se cuidando. Distanciamento social. Nós praticamos e recomendamos. Beijo! Tá acordando da dormência? Nah! Nah! Bom dia? Não, é dica do dia. Nah! Eu falei a dica do dia? Nah! Nah! Vamos para a dica do dia? Então, queremos o seu like. Quando é verão, derrubar o celular. Nossa senhora! Nah! Nossa senhora! Viu o tombo que você levou? Doeu a cabeça? Nah! Tá bom! Mãe! Tá bom! Viu o tombo que você esteja.